Salve meus amigos e seguidores do Rock! Primeiramente, quero agradecer aos nossos seguidores e telespectadores que estão sempre mandando seus comentários, curtindo os vídeos do canal, as bandas, enfim, muito obrigado a todos e prometi mandar um grande abraço ao amigo Álvaro Almeida que sempre nos acompanha e também ao amigo Adalberto Witt. Urgente, cru, visceral e feminista, esses são os adjetivos que definem perfeitamente o disco de estreia da banda Clandestinas. Formado na cidade de Jundiaí, em 2017, o trio conta com Camila Godoy no baixo, Aline Lola na guitarra e Natalia Benitti na bateria. Oriunda do seio da militância feminista, a banda sempre inicia suas apresentações dizendo nós não somos artistas, somos militantes. E é justamente a militância feminista LGBTQ e antifascista que permeia as 13 faixas do álbum do grupo, lançado no último dia 22 de maio de 2020. E se você ainda não teve a oportunidade de conhecer essa banda, fique aí comigo que você vai conhecer agora a luta dessa banda. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thay e você está no canal Perdidos do Rock. Se inscreve aqui e conheça várias bandas de rock e suas causas. Musicalmente falando, Clandestinas não é um álbum normal, não é música para iniciantes não. Não se trata apenas de música comum, é um grandioso manifesto político traduzido em canções. Clandestinas é um disco conceitual que vem para inverter a pirâmide, destruir o patriarcado, desconstruir a mitologia machista, esmagar o fascismo, interseccionar o feminismo, combater o assédio, denunciar as injustiças e, no fim de tudo, gozar a vida e celebrar o amor livre. Quando a gente se tenta, nada, nada mais importa. Clandestinas está disponível em todas as plataformas digitais de streaming e também no site da banda, no Bandcamp. site, na tela. E para no espelho toda correção, necessária para eu ser mulher padrão. E a chave feia por não atingir, as metas que me tocam para eu servir. Carregar o veto que não é pra ser, e aportar a chance de poder viver. Acompanhe o YouTube da banda e fique por dentro de vários links com várias apresentações realizadas no Sesc. Bom pessoal, a banda Clandestinas surgiu lá em 2017, a partir da necessidade de se fazerem ouvidas em seus questionamentos sobre padrões de gênero e sexualidade. Utilizam a música como ferramenta de luta, e assim, junto com todas as mulheres, usam sua arte para incomodar e gritar. E segundo a banda, abre asmas. Com as nossas músicas, os nossos corpos e com os nossos afetos, combatemos o machismo patriarcado, o racismo, a LGBTfobia e todas as várias formas de opressões estruturais. O álbum recém-lançado é bem conceitual, e algumas paisagens podem ser reconhecidas ao longo da travessia. Vozes ecoando inquietações feministas numa perspectiva interseccional, dores, abusos e denúncias por uma sociedade mais justa. Formas de amar fora dos padrões, esitero cisnormate, vozes, gritos de luta e resistência. E como a jornada é transformadora, os passos de quem a aprecia, vão construindo de forma autônoma suas veredas libertadoras. E como a jornada é transformadora, 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 Com 13 canções, o álbum consegue sinalizar um caminho Para aos poucos irmos conhecendo melhor a banda E quem assina a produção artística e sua mixagem é Mariane Crestani Conhecida por seu trabalho musical com a Bloody Mary Unatica Band A gravação Engenharia de Som ficou a cargo de Helena Duarte Enquanto a arte emblemática da capa foi feita pela Emília Santos E também contou com as participações especiais de Aline Maria, Luana Hansen e Maria Duarte E pedimos então para as meninas da banda comentarem sobre as suas principais propostas E quais são as suas lutas Nós somos a banda Clandestinas Existimos desde 2017 Foi o ano que a gente aprendeu a tocar os instrumentos juntas Já fizemos diversos shows E o nosso objetivo é e sempre foi de luta, de multiplicar o feminismo e de falar sobre desconstrução Nós somos uma banda feminista formada por pessoas LGBTs E a gente usa a música como ferramenta de luta Para gritar, para falar, denunciar as diversas formas de violência que a gente sofre no mundo patriarcal, machista, misógino, LGBTfóbico, racista, capitalista, opressor E a gente vem gritar, falar sobre tudo isso nas nossas músicas Como uma forma de extravasar todas essas dores e essa revolta E também falar do nosso amor Do amor entre as mulheres, pessoas não binárias O amor entre pessoas que estão fora desse padrão hétero cis normativo Contra o machismo e o patriarcado, estamos unidas do mesmo lado Vamos juntas Contra o machismo e o patriarcado, estamos unidas do mesmo lado Manifest Arrasa, clandestinas! O que existe hoje não nos contempla A gente precisa falar sobre isso E é isso, clandestinas é isso É rock, luta feminista e LGBT É nóis Você pode ouvir as nossas canções através de plataformas de streaming comerciais Como Spotify, Deezer, iTunes E também pode ouvir gratuitamente, sem propagandas Através do nosso site no Bandcamp E além disso, dá para você ouvir também as nossas canções no nosso canal no Youtube Procura por Banda Clandestinas E no nosso canal, além das canções do álbum, você encontra vídeos com apresentações nossas gravadas ao vivo Vale muito a pena conferir Se você quiser acompanhar a nossa programação, nossas atividades Você também pode procurar a gente nas redes sociais No Facebook e no Instagram Procure por Arroba Banda Clandestinas Entre em contato conosco Acompanhe as nossas atividades Divulgue a nossa música E fortaleça a nossa luta Bom meus amigos, terminamos mais um vídeo do canal E acredito que trazendo uma banda com uma história bem verdadeira Que não está preocupada apenas em fazer música Mas que luta por uma causa Afinal, viver em um mundo melhor é o que todos queremos Portanto, se inscrevam aqui no canal Se inscrevam no canal das clandestinas E apoiem suas verdades E acompanhem os seus trabalhos Compartilhem esse vídeo Compartilhar não irá te custar nada Mas irá ajudar muito na expansão dessa banda Acompanhe os nossos vídeos toda semana Uma banda bem legal Com uma história bem diferente para você Como é o caso das clandestinas Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo do canal Negras, brancas, indígenas, jovens, idosas Gordas e magras são gente Respeite Bissexuais existem Lésbicas resistem Travestis sobrevivem Mesmo vocês matando todos os dias O corpo é nosso A rua é nossa Somos feministas Tamo na rua Nós lutamos por saber o que é melhor pra nossa vida Vamos todas protegendo Mas as outras vem unidas Nós lutamos por saber o que é melhor pra nossa vida Vamos todas protegendo Mas as outras vem unidas Nós lutamos por saber o que é melhor pra nossa vida Here we go